Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viana Manutenção. Pessoal, estou com um amigo aqui fazendo um reparo na geladeira que está iniciando a refrigeração, né Marcelo? E vou passar a vocês as ferramentas básicas para quem estiver iniciando na área de refrigeração. Não há necessidade, pessoal, de muitas vezes comprar as ferramentas caras, as ferramentas tops. Para iniciar, basta você comprar o básico e principalmente as ferramentas essenciais fundamentais. Vou mostrar aqui a geladeira, olha só. Isso aqui é o refrigerador, está sendo feito o reparo. Então, Marcelo está fazendo a troca do compressor, né Marcelo? Compressor ali, pessoal, já foi substituído. Aqui já entrou o novo compressor. E olha só, as ferramentas básicas que você precisa são essas, olha. Principal, bomba de vácuo, manômetro. Manômetro, pessoal, basta ser esse manômetro aqui de baixo, se você vai trabalhar na linha domiciliar. O maçarico, ele comprou um maçarico, pessoal, que não atende na solda, na refrigeração, nem domiciliar. Aquele maçarico ali pequenininho, não dá. O ideal é que tenha pelo menos um maçarico desse aqui, olha. Já é o suficiente para você estar fazendo esse tipo de brasagem. Para conectar um compressor, para poder fazer a solda de uma linha de serviço e etc. Então, ele começou com um manômetro básico, uma bomba de vácuo, maçarico, ferramentas básicas. Não esquecendo, é claro, dos cortadores de tubo, kit flangeador. Então, esse aqui é o kit básico, pessoal. Que muitos falam aí que é caro, ferramental para refrigeração. Mas primeiro você compra o básico, inicia o seu serviço na área domiciliar, fazendo serviço em pequenos refrigeradores, freezer. E aí, conforme você for adquirindo conhecimento, adquirindo experiência, você vai comprando ferramentas melhores. Vai comprando outros equipamentos, tá ok? Então, espero que fique essa dica para vocês. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, algumas lojas que você pode estar procurando o seu material, o seu ferramental. E com desconto se você for inscrito do canal ou você acessar através do link, beleza? Então, a todos um abraço e até o próximo vídeo.